A casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja Agora, olha as mulheres A casa é uma grande cerveja Só os homens agora A casa é uma grande cerveja O pessoal de cima A casa é uma grande cerveja Agora, olha os baixinhos A casa é uma grande cerveja A casa é uma grande cerveja A casa é uma grande cerveja